E aí, máfia, Badeco tá louco? Louco com o tênis do Grito da Rua! Solado, 100% emborrachado, vulcanizado, camuça de primeira, cadastro com tratamento e palmilha, meu! Poink, 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 de primeira qualidade! Aproveita! Promo Grito vai até o dia 30 do 5, 3 parcelas de 65 e 10. Primeiro lote já acabou, o segundo já tá à disposição na loja do gritodarua.com.br Aproveite, faça como bomba!